Eu quis dar pra você Lá ele Todo o meu amor, mas ela só me quis como amante Ainda mete por trás desse pobre rapaz que garante Lá nele E esse corpo gostoso é só dele e de mais ninguém Lá ele mil vezes Se eu fico guiado de quatro por você Vai dar merda, eu sei que eu vou me arrepender depois Pula ele pra nós dois Quando ela beija o seu namorado e me beija, puta bela, eu beijo ele Deus me livre, Deus é mãe, se além de beijo ela também ajoelhou pra ele Quando ela beija o seu namorado e me beija, puta bela, eu beijo ele Eu me livre, Deus é mãe, se além de beijo ela também ajoelhou pra ele Eu quis dar pra você Lá ele Todo o meu amor, mas ela só me quis como amante Ainda mete por trás desse pobre rapaz que garante Lá nele E esse corpo gostoso é só dele e de mais ninguém Lá ele mil vezes Se eu fico guiado de quatro por você Vai dar merda, eu sei que eu vou me arrepender depois Pula ele pra nós dois Quando ela beija o seu namorado e me beija, puta bela, eu beijo ele Deus me livre, Deus é mãe, se além de beijo ela também ajoelhou pra ele Quando ela beija o seu namorado e me beija, puta bela, eu beijo ele Deus me livre, Deus é mãe, se além de beijo ela também ajoelhou pra ele Tchau